Pode começar, vamos lá, qual é a aula de você? Fala galera, nós somos o The Basque, que eu sou o nosso cover. Eu sou Joel Pieretti, eu sou o Exo Rose, eu sou o vocalista. Esse aqui é o Mr. Arthur, guitarrista, faz o Izzy Stradley. Esse é Bruno Carmo, Slash. Esse aqui é o Aranha, Felipe Aranha, faz o Matt Sorum. E o Alexandre Tarstano, faz o Duff McKinney. A quanto é um sextão já nessa carreira, Joel? Faz lá dez anos, meados de 2002, 2003. A banda foi convidada para participar da Grand Convention, que é um evento mundial de fãs de Guns N' Roses. E desde então a gente está aí, tocando o vocalista. E como é que vocês se juntaram? São amigos em comum? Como é que foi feita essa parceria de vocês? Então, na verdade, da primeira formação, o único que tem sou eu. E essa formação durou até mais ou menos 2006, 2007. E cada um seguiu um lado. Um guitarrista foi tocar com o Hudson, o Edson e o Hudson. E aí a gente foi conhecendo, substituindo, colocando. Através de internet, né? A gente busca, na internet faz um post, procurando guitarrista ou baixista e assim. Quanto tempo está essa formação agora? Essa formação aqui tem uns quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Então você tem uma média de quantos shows vocês fazem por ano? Por ano, por ano. Acho que mais ou menos uns 200, uns 30 anos. Eu também. E como é que é a recepção do pessoal em relação a vocês? Você é cover, né? É muito louco. Muito louco. A galera fica orgasmada, né? Até a galera se vestida igual mesmo. Fã de Ganseroso procura exatamente isso, né? Fã de Ganseroso é meio alucinado. Pelo Axe e Slash, que são dois front men. Com certeza. É muito louco. Como vocês fazem a seleção de repertório, né? Vocês fazem uma... Tipo assim, pra cada show vocês fazem um repertório X, e eles vão tocar essa, essa, no próximo a gente vão tocar essa pra não tá... Como vocês fazem essa escolha de músicas? São muitas músicas. São muitas músicas conhecidas. A gente se baseia mais no repertório do Nancy Rose mesmo. A gente pega o show do Nancy Rose e fala, vamos representar esse show hoje. Depende da cidade que a gente vai, porque em algumas cidades a galera curte mais só as famosas, né? Em outras cidades a galera conhece mais as lá do B e tal. Vocês sabem quando vocês vão pro Ponta Serra e tem um set list montado, né? Isso. É possível que durante o show vocês conseguem fazer tipo assim, ah, vamos mudar isso aqui, porque parece que a galera gostou mais dessa posição aqui, assim, não sei o quê. Vocês fazem a mudança de música? Faz, faz. Sempre, sempre acontece, né? A gente toca, por exemplo, toca Patience, aí vê que a galera curtiu que é uma música bem mais famosa. É, vamos colocar mais umas na sequência famosa, assim, e coloca uma lá do B e no B só pra intercalar. Bacana, bacana, bacana. E o que vocês façam agora? Tipo, é, fizesse um convite pro pessoal, né, pra um show de hoje, né? É, incentivar esse pessoal aí, né? Galera, nós somos a The Best Nancy Rose Covert, diretamente de São Paulo, pra tocar hoje no Pioneers Pub, aqui em Porto Velho. Gostaria de convidar todos vocês a participar dessa festa Nancy Rose. Quando é que vai ser a festa e o horário? Será no Pioneers Pub, horário? 23. 23 horas. Bacana, obrigado aí. Valeu mesmo. Valeu.